Olá, bem-vindo, eu sou Rogério. O pessoal anda me pedindo para que faça análise dos dois cargos em questão, oficial administrativo e auxiliar técnico de educação. Por que as pessoas já começam a se preocupar? Porque houve a homologação do concurso de oficial administrativo, a homologação do concurso de auxiliar técnico de educação está iminente e daí corre o risco dos concursos fazerem as convocações no mesmo tempo ou de uma semana para outra diferença. Corre um risco grande dos dois concursos estarem convocando e aí a pessoa terá a difícil decisão, difícil mesmo. Se a pessoa passou no oficial administrativo e passou no auxiliar técnico de educação, ela vai ter que escolher. O pessoal vem me perguntando para falar sobre os dois cargos, eu vou falar aqui o que eu entendo pelos dois cargos. Não trabalhei nenhum dos dois, trabalho como agente de organização que é parecido com o auxiliar técnico de educação, oficial administrativo na diretoria de ensino, nunca trabalhei, mas tenho noção de como que funciona lá. Vale lembrar que aqui eu vou explanar sobre os dois cargos e a decisão é sempre pessoal. Você que tem que decidir, eu não vou dar um pitaco aqui e dizer o que você tem que fazer ou não, tá? Vamos lá ver aí a diferença entre o oficial administrativo e o ATE. Bom, o salário base do oficial administrativo, ele é menor, ele é menor aí e muito. O oficial administrativo, o base, o salário base não chega a mil reais, eu estou falando aqui do base. E aí tem a gratificação executiva, tem outras gratificações lá que fazem esse salário aumentar um pouquinho, e continua baixo, aumenta e ainda continua muito baixo e estamos falando aí de um salário base de mil reais, só vamos arredondar, contra mil quinhentos e setenta. Mil reais do oficial administrativo, base, mil quinhentos e setenta, base do auxiliar técnico de educação. Isso aí é a base sem os acréscimos, sem os benefícios. O máximo que o oficial administrativo pode chegar, estou falando aqui de salário, tá? É mil e seiscentos líquido, o máximo. Eu desmembrando aí o vale alimentação do cartão, transformando em dinheiro, vamos dizer assim. O líquido, contando tudo, chega a mil e seiscentos reais no máximo. Tá? Contando aí com desconto de onze por cento e mais o Iansp. O do auxiliar técnico de educação, que essa é uma das principais diferenças, né? Pode chegar a dois mil e trezentos o máximo. Contando aí com todos os benefícios, contando que a pessoa recebe difícil acesso, que ela trabalha à noite, pode chegar a dois mil e trezentos reais líquido. O que, assim, não é muito, mas em vista do auxiliar técnico de oficial administrativo, é muito mais, né? Mil e seiscentos para dois e trezentos, você tem aí setecentos reais de diferença. Uma diferença consideravelmente grande até. Agora, partindo para a parte de serviços, o que algumas pessoas têm dúvidas, como que funciona? Bom, o oficial administrativo que vai trabalhar na diretoria de ensino, vai trabalhar na parte administrativa lá. Na diretoria de ensino, tem vários setores, tem compras, tem o setor que trabalha com aposentadoria, setor de arquivos. São vários setores e você vai trabalhar em um deles. Talvez você entre o setor de pagamentos, de compras, né? Por exemplo, a escola precisa fazer compras aí de carteiras, por exemplo. Cadeiras, mesas, entre outros utensílios. Faz essa solicitação para a diretoria de ensino e a parte de execução do pedido para a secretaria de educação. Vamos trabalhar mais ou menos assim, não sei se é na secretaria de educação pedido, enfim. Faz o pedido, quem vai fazer essa solicitação, enviar um ofício, a documentação toda, o e-mail, entrar no sistema, fazer o pedido? O oficial administrativo. Então, basicamente, ele vai trabalhar com essas partes burocráticas, que podem ser para uma escola, que pode ser para funcionário. Funcionário, funcionário quer aposentar, ele faz a solicitação para o GOI, o GOI envia uma remessa para o oficial administrativo na DE, ele vai ter que dar conta disso aí e trabalhar em cima da entrada de aposentadoria de um servidor público. É assim que funciona e tem muito serviço na diretoria de si. Seria mais ou menos isso, o serviço aí do oficial administrativo. Lá, nas atribuições do cargo, fala sobre atendimento, você pode, por vezes, muitas vezes, aliás, fazer atendimentos telefônicos, responder e-mails. Serviços administrativos, quem trabalhou como auxiliar de escritório sabe muito bem o que é isso. E, como falta funcionário, é bem possível que esse funcionário, oficial administrativo, rode bastante dentro da diretoria de ensino. O que é bom, porque é ruim, né? Ruim porque ele fica trocando muito, mas, por outro lado, é bom que ele aprende os diversos serviços. Resumindo, seria isso aí que o oficial administrativo vai fazer na diretoria de ensino. Agora, uma vantagem que eu vejo no cargo de oficial administrativo é que ele já sabe onde ele vai trabalhar. Quando foi feita a inscrição lá, tinha à disposição as diretores de ensino, você escolheu uma e foi fazer a prova, você sabe onde você vai trabalhar. Não haverá essa mudança. O pessoal cogita a possibilidade do oficial administrativo ser convocado para outras pastas. Está previsto isso no edital, embora acredite que seja muito difícil. Porém, há a possibilidade. Também seria uma vantagem aí. O que não vai acontecer com o auxiliar técnico de educação. A desvantagem que eu vejo para ambos, tanto como até como para o oficial administrativo, é a dificuldade em trocar de local de trabalho. Por exemplo, o oficial administrativo em Diadema, se ele quiser trabalhar em Santos, não haverá um prazo, um período de remoção, por exemplo, como acontece com a organização escolar, que vinha acontecendo. No ano passado não teve, até agora não está tendo a remoção, enfim. Mas o que se espera que aconteça? Não tem essa remoção. O oficial administrativo só consegue mudar de diretor de ensino através de uma transferência, o que eu já expliquei em vídeo anterior, que é muito complicado de acontecer. Muito difícil fazer isso aí e a liberação também é bastante complicada. O auxiliar técnico de educação, o que está ingressando, porque esse vídeo aqui é destinado exclusivamente mais aí para os ingressantes mesmo, que tem essas dúvidas. No momento existe um decreto que impede o ingressante de se remover enquanto ele estiver em período de estágio probatório, que vai durar 3 anos. Então, no mínimo 3 anos você vai ficar na mesma escola. Então, eis uma desvantagem aí, você não vai conseguir se remover e o pior, o pior é que você não sabe onde você vai trabalhar. Você vai ter perdido de sorte no dia da escolha de vagas, terá as escolas à disposição, você vai ter que escolher uma que você às vezes nem sabe ao certo onde fica o endereço da escola. Você que vai ser precavido, vai sim fazer uma pesquisa igual eu vou fazer, uma pesquisa com os endereços, a quilometragem, o tempo de demora para chegar até o local e tudo mais. Então, essa é uma desvantagem que eu vejo nos dois. Agora, uma vantagem do auxiliar técnico de educação, ratificando aqui, é o vencimento. O auxiliar técnico de educação ganha muito mais e sobra, o vencimento dele sobra perto do oficial administrativo. Acho que esta é a principal vantagem. Outra vantagem também, as pessoas que só têm disponibilidade para trabalhar tarde e noite, a possibilidade de escolher uma escola que tenha EJA, por exemplo, e conseguir o horário da noite. O que não vai acontecer na diretoria de ensino, salvo engano, a diretoria de ensino vai até no máximo sete da noite. Esta também é uma vantagem aí do auxiliar técnico de educação. Agora, partindo para a questão pessoal, talvez você queira saber, você Rogério, o que você vai acabar escolhendo? Bom, eu estou em uma situação que é a seguinte, o que vier primeiro, eu vou assumir. Acredito que quem vai me convocar primeiro será a prefeitura. Auxiliar técnico de educação, eu vou acabar ficando por lá porque convocou primeiro e talvez quando o oficial administrativo me convocar, eu não vou me sentir seguro de sair para ir para o oficial administrativo, ainda mais se eu estiver na escola perto. Agora, se eu escolho auxiliar técnico de educação e vou para uma escola lá no fim do mundo, aí quando o oficial administrativo me convocar é possível que eu peça exoneração, porque não haverá a perspectiva, desculpe, de que eu consiga se remover da escola em um prazo curto, aí eu vou acabar pedindo exoneração e trabalhar perto de casa, na diretoria de ensino de diadema. Agora, apertando um pouco mais, se acontecer dos dois convocarem, aí eu vou ficar entre a cruz e a espada, mas é provável que eu escolha a diretoria de ensino de diadema, visto que sairá listas das escolas, se tiver só escola longe, é possível que eu nem vá na escola. Então, claro que é uma decisão difícil, é um pouco dolorida com relação à monetização mesmo, mas é preciso avaliar muitas coisas, por exemplo, na minha casa, para a diretoria de ensino, eu pretendo ir de carro, eu chego em 10 minutos, 15 no máximo, o que não vai acontecer se eu pego uma escola na zona leste, no extremo sul, zona norte, então nem se fala, não tem nem condições de ir de carro. É isso que eu tenho que analisar, e é aquilo que eu falei no começo do vídeo, é sempre uma decisão pessoal, você vai ter que analisar todos os pontos e acabar decidindo. A vida é feita de escolhas, não adianta você ir pela consciência de alguém, depois dar errado e você reclamar. Olha, o Rogério falou para escolher auxiliar técnico de educação, eu escolhi, não estou satisfeito, a culpa é dele, igual o que aconteceu do agente de organização, o pessoal pediu opinião, não sei o que, é o seguinte, gente, vocês querem prestar o concurso? Prestem. Quando vocês assumirem o cargo, verão que não é essas coisas todas, e que a juventude anda muito complicada, né? Pois muito bem, muitas pessoas vêm exonerando do cargo aí, de agente de organização, porque muitas vezes não é bem o que se espera. Ah, e uma desvantagem aqui, deixar passar batido, uma grande desvantagem do auxiliar técnico de educação é você não saber onde você vai trabalhar, se você vai trabalhar na secretaria ou como inspetor de alunos. Muitas vezes a pessoa entra com a esperança de trabalhar na secretaria escolar e acaba ficando no pátio escolar, eis a frustração, insatisfação, o que acarreta no desempenho baixo desse funcionário, que por final acaba pedindo exoneração, porque não se sente bem, insuficiência no serviço. É isso, todos esses pontos têm que ser avaliados. Com relação ao concurso de auxiliar técnico de educação, estamos aguardando publicações, até o momento há alguns rumores, eu pensei em fazer um vídeo falando sobre isso, mas o pessoal parou de falar sobre tais boatos, e aí eu não quis colocar mais linha na fogueira com relação ao assunto. Vou ver durante a semana se vai sair algum boato desse. Eu estou pensando em esperar um pouco publicações oficiais para finalmente dar o meu manifesto aqui. Eu acho mais seguro, as pessoas estão muito ansiosas. Até o momento é possível que saia novidades na semana com relação à aferição de negros, e já está pertinho, gente. Amanhã já, hoje, né, eu estava gravando vídeo um dia antes, mas hoje já é dia 10, na outra semana 17, dia 20 está chegando. Está chegando duas semanas aí para chegar o grande dia. Tá certo? É isso. Espero que tenha gostado, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!